E agora o nosso assunto é saúde bucal, quantas vezes você já sorriu e pensou que poderia melhorar em muito o aspecto dos seus dentes. Pois é, quem não gosta de ter os dentes branquinhos, mas não adianta fazer aquele clareamento caseiro, aquelas receitinhas caseiras. É preciso orientação de um profissional e por isso que eu bato um papo agora com o doutor Hugo. Tudo bem, doutor Hugo? Tudo bem. Dentes branquinhos faz a gente aumentar até o sorrisão, não é mesmo? Faz a gente deixar mais largo o sorriso, né? E que tipos de procedimento a gente pode explicar para o pessoal de casa que tem, que existem? Então, eu queria... Muita gente em casa, muita gente fala do tal do carvão. Já ouviu falar do carvão? Carvão? É, disse o pessoal aí que... Para clarear os dentes? É, escovar os dentes com carvão vai clarear os dentes. Gente, isso é mito, tá? Não é verdade, mentira. Por favor, não vai pegar um carvão lá e escovar os seus dentes. Não vai dar certo. E daí, o que que muita gente erra ao escolher um tratamento estético como o clareamento dental? Por exemplo, dentes clareados. Dentes que são clareados, eles são dentes vitais, eles são dentes naturais. Ou seja, o que que é o clareamento? É um ácido que vai penetrar no esmalte e vai eliminar as pigmentações, certo? Então, um dente que, por exemplo, tem um tratamento endodôntico, que é um tratamento de canal, ele não vai ser clareado com a técnica convencional. Com clareamento caseiro, com clareamento a laser. Para isso, a gente faz uma associação de tratamentos, entendeu? Como, por exemplo, isso acontece e é muito comum. O paciente tem um dente, bem esse da frente aqui, com tratamento de canal. E ele está mais escurecido. E ele chega na clínica falando assim, doutor, eu quero clarear os meus dentes. Com a falsa ilusão de que? Vai ficar bem branquinho igual. Vai ficar todos branquinhos iguais. Mas o que que vai acontecer? Se a gente clarear todos os dentes dessa forma, com esse dente que tem em tratamento de canal... Ele não vai ficar branquinho. Os dentes naturais vão ficar lindos, maravilhosos, bem clarinho. E esse daqui, ele vai destacar mais, porque ele não vai clarear absolutamente nada. Então, como reverter esse processo num paciente que tem um perfil desse? Hoje, existem alguns tratamentos estéticos, que são as famosas lentes de contato. A lente de contato, ela não é utilizada única e exclusivamente... Ah, vou colocar as lentes de contato na minha boca inteira. Explica um melhor o que que são essas lentes de contato, doutor Hugo, que pode ter gente que não conheça. Sim, as lentes de contato são finas películas de cerâmica, de porcelana. E fina, fininha mesmo, né? A gente fala de fina em torno de... Um milímetro é fino, né? Nós estamos falando de uma lente de contato em torno de 0,3 milímetros. Então, é menos que um milímetro, é muito fina. Então, essa lâmina de cerâmica, ela é colada na frente do dente. Então, isso é uma lente de contato. Quando nós temos um dente escurecido... Por exemplo, a gente fala muito, eu já falei várias vezes aqui, da utilização dessas lentes de contato pelos artistas. Hoje, todos os artistas aí, da TV, músicos, essas coisas, fazem uso desse procedimento que é altamente estético. Só que não é só para isso que servem as lentes de contato. Nesse caso que eu estava falando de um dente escurecido, por exemplo, o paciente tem os dentes bonitos, não tem a necessidade de se colocar as lentes de contato em todos os dentes, como normalmente a gente vem falando, para mudar de vez o seu sorriso. Não, só aquele dente que está incomodando. Dá para fazer em um só? Dá para fazer em um dente só. Então, a gente faz o clareamento normal nos outros dentes, se o paciente quiser, se for do agrado dele. E naquele que não clareou, a gente faz uma fina película de cerâmica e cola a lente de contato. E esse sorriso, mesmo para quem faz só um, uma lente ou para quem faz toda essa região da frente, fica um sorriso natural? Olha, eu vou mostrar para vocês daqui a alguns dias aí. A gente fala que a gente faz em 30 dias, eu estou fazendo esse tratamento. Então, daqui a 30 dias vocês vão poder falar melhor aí se o meu sorriso vai caber natural. Ah, nós vamos querer mostrar o seu antes e depois aqui. Com certeza nós vamos mostrar, é um tratamento altamente estético. E o mais legal de tudo, antigamente, tratamentos estéticos, a gente tinha que pegar e desgastar muito o dente. Hoje, a lente de contato desgaste é quase zero. A gente só arredonda os ângulos e cola essa lente de contato e cola. Tanto é que eu estou com todos os meus dentes desgastados, ó. E nem parece, né? Eu vou querer assistir esse antes e depois aqui do Dr. Hugo.